Mais uma! Essa é a notificação preferida, meu filho. Forra da sua adinha ao vivo, hein? Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz Vai lá! O nosso amor cabejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta O meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais E a número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Eita, buscão! É sucesso do Brasil! Esse é o som do forró da sua adinha Dia 10, sabadão Dia 10 de novembro Tão lá em pós ferro no forno quente Já doeu Mas hoje não dói mais O que eu fiz? Tanto faz O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Cansou, na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais A minha anivigação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais A minha anivigação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Sucesso! Que forrazão é esse, menino? Forró da Suadinha ao vivo em Cajazeiras Minha anivigação for à você Reis… Legenda Adriana Zanotto